Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, a aula 4 do módulo reputação e posicionamento. Hoje a aula vai ser sobre consistência na internet. E o que isso tem a ver com reputação e posicionamento? Isso tem a ver com o algoritmo da plataforma. Você tem que ter uma consistência na internet, por quê? Você tem que criar uma rotina diária, se fazer presente, administrar seu negócio todo dia. Você faz o seu negócio e deixa para lá funcionando sozinho, aos pouquinhos ele vai ficando para trás. Então a plataforma quando vê que você não está ativo, administrando, ela não vai dando ênfase mais para você. Vai dar ênfase para quem estiver dessa forma. Então esse comportamento que vai fazer a diferença. Então isso precisa ser feito em qualquer plataforma. Se é uma rede social, se é no YouTube, se você tem um blog, ou em qualquer marketplace. Amazon, Mercado Livre, B2W, Ebay. Então pelo menos acessar uma vez ao dia. Pelo menos isso, somente acessar. Agora, você precisa acessar de uma forma bem mais relevante. Então você precisa criar uma rotina diária da seguinte forma. Você tem que listar um produto por dia. Pelo menos um produto por dia. Você encerra um anúncio antigo e faz um anúncio novo de um produto semelhante. Para você não perder ali o foco do produto. Então não é de uma marca, então você coloca um semelhante. Um exemplo, um conjunto de facas da Cusinarte. Então tem outros que não tem marca. Então é um similar, é mais barato e você coloca no lugar. Entendeu? Então isso é uma rotina diária. Também você pode escolher de 5 a 10 anúncios e fazer uma mudança, assim, no título, na imagem, na descrição. Coisinha pouca. Mas isso é para poder melhorar o SEO. Porque quando fizerem buscas no Google, corre o risco de aparecer o seu anúncio Ebay. No ranqueado. Não só nas buscas do Ebay, mas como nas buscas do Google, o seu anúncio pode aparecer lá como primeiro. E uma grande vantagem é ficar de olho na sazonalidade. E todo mês anunciar produtos de época. Ao fazer os anúncios todos os dias, é importante que sejam feitos de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas. O Ebay adora isso. Porque vê que você está ali, constantemente, não só uma vez por dia, mas várias vezes ao dia. Então é como se você é o dono de uma loja e está lá. Você abre a loja, fecha a loja. Você está lá frequentemente, ali, bem assíduo. Então, sobre os produtos da sazonalidade, quer ver um exemplo? Se você escolher, no inverno americano, anunciar tempero para churrasco. Churrasco não é feito dentro de casa, é feito lá de fora. E no inverno, nenhum americano vai ficando lá de fora. Então, não faz sentido você anunciar tempero para churrasco no inverno. Entendendo? Então, é com base nisso que você tem que criar sua rotina diária, tá? Vamos pensar agora no seguinte. Várias vezes, quando a gente vai anunciar um produto, a gente vê lá uma categoria e anuncia. Então, com 15 dias, mais ou menos, você já tem como saber se aquele anúncio está tendo visitas, tá? Então, aí você percebe que o produto não está tendo um número legal de visitas. Então, basicamente, o que você faz? Você troca o anúncio. Troca de produto. Mas, é interessante você buscar quais outras categorias que esse produto também está inserido. E você fazer anúncio separado nessa outra categoria. Agora, se você tem pouco limite para anunciar, então, aí você troca a categoria de uma vez logo. Se a primeira já não teve resultado, então, você troca de uma categoria e espera mais 15 dias. Tá legal? Então, dessa forma, se você tem bastante anúncio, listagem disponível para você listar, é interessante que você, quando for listar a primeira vez, já lista em mais de uma categoria. E aí, durante os primeiros 15 dias, você vai saber qual está tendo o melhor desempenho. Se nenhum dos dois tiver bom desempenho, então, aí sim, você já elimina esse produto de vez. Mas, se um deles já está tendo um bom desempenho, o que não está tendo, você já elimina e coloca outro no lugar daquele. E fazendo sempre isso. Colocando o mesmo produto em duas categorias ao mesmo tempo, tá? Que assim você vai ter o controle absoluto, para você não ter produtos listados que não estão te ajudando em nada, tá? Outra coisa, é que o eBay, ou outra plataforma, né? Ela vai te enxergar como um empreendedor que quer atingir altos níveis de compradores, né? E assim ela te beneficia com um aumento espontâneo de limite. Você nem precisa pedir. Você não precisa pedir. Bom, uma coisa muito importante, que isso pode parecer bobagem, mas ajuda e muito. A gente não entende o porquê, tá? Parece, assim, um fenômeno. Mas, você atualizar toda a sua loja de uma vez só. Como é que seria isso? Bom, você acessa as suas listagens e eu vou mostrar aqui, tá? Como é que é isso? Deixa eu ver. Vou botar aqui em MyEbay. Selling. Aqui, olha só que interessante. Antes da gente prosseguir. Olha só. Isso aqui é uma conta de teste, tá? Uma conta de teste. E aqui eu vou mostrar pra você. Olha quantos itens eu tenho anunciados. 20 itens. Isso é porque eu tenho pouca listagem? Meu limite é pequeno? Não. Olha só. Por eu desempenhar bem aqui, com base nos meus testes, eu ganhei 270 de limite. E eu só listei 60. Então, dos 20, eu tenho 60 a nível de quantidade. Entendeu? Então, quantos não estão querendo? 210 anúncios de limite. E eu aqui só usando 20 anúncios com 60 unidades de produto. Mas, como é uma conta pra teste, eu não tô focado em colocar bastante produto, não. É só pra teste mesmo. Tá? Então, é isso que acontece quando você se faz presente na plataforma. Então, isso é uma prova de que isso funciona. Tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, listing. Aí, aqui estão meus 20. Meus 20 anúncios. Uma quantidade de 56. Tá? Então, tá aqui, ó. Meus livrinhos, né? Aí, tem esse daqui que eu tô fazendo um teste, né? Fiz a aula com ele, né? Aí, aproveitando pra fazer um teste. E, como é que vai fazer isso? Então, você vai tá aqui, é... Fazendo uma atualização em massa. Então, pronto. Aqui você tá vendo cada anúncio. Tá? Mostrando aqui as questões de promoções que eu fiz aqui. Uma promoção. É um sponsored. Tá? Vou mais pra frente falar um pouquinho mais sobre isso. E, aqui, ó. Individualmente, você pode editar cada anúncio. Tá? Mas você não vai fazer isso. Você quer fazer uma atualização em massa. Mas, Márcio, se eu tiver 3 mil anúncios, como é que eu vou atualizar 3 mil anúncios de uma vez, Márcio? Por incrível que pareça, não precisa você mexer em nada. Apenas, ó. Você clica aqui, ó. Marca tudo. Clica aqui. Edit. Edit todos os 20. No caso, no caso, vamos supor que você tenha... É... De 200 a... É que eu não lembro se são 200 ou se são 500. Acho que são 500. Então, 500 por vez. Então, você vai... Edit all 20 listings. No meu caso, aqui. No seu caso, se você tiver... É... 500, então serão 500. Aqui, agora tá processando a atualização. Pronto. Ok. Então, agora... É só clicar aqui, ó. E... Confirme. And Submit. Pronto. As minhas 20 listagens estão atualizadas. Então, isso já vai influenciar nas vendas. Tá? Esses livrinhos que eu vendo, né? Esses e-books gratuitos. Já vão... Ganhar alguma posição. Tá? Quando alguém estiver procurando por esses e-books. Tá? Então, é isso. Isso ajuda você a ranquear também. Assim. Aí, vamos supor, você tem 500. Aí ele vai marcar 500. Você atualiza. Aí você vira a página. Atualiza mais 500. E assim. Assim vai. Você não precisa fazer nada. Ele atualiza. Simplesmente por atualizar. Não me pergunte como. Mas isso influencia muito a sua loja. Tá? É... É... Agora... Vou falar com você... Sobre... Ranquear a loja. A loja da... Pela interação. Então, vamos supor que você tem produtos encalhados. Ou com preço bom. Aí você pode marcar o botão aceitar ofertas. Eu vou clicar aqui. Eu vou clicar aqui. Vamos ver esse produto aqui. E não, peraí. É editar. Vamos lá. Eu já tinha apertado. Então, vamos aqui. Revise your item. Vamos supor que esse produto aqui. É um produto que... Que está encalhado. Tá? Ou ele está com preço bom. Tá? Então, aqui está. O título dele. Tudo. A categoria. Algumas informações aqui. Que você foi... Que foram colocadas. Mais informações aqui. Vamos descendo. Aqui, ó. Então, está aqui, ó. Best offer. Melhor oferta. Então, aqui no texto está dizendo. Aumente suas chances de venda. Permitindo que os compradores negociem um preço. Você pode optar por aceitar, recusar ou fazer uma contra proposta. Saber mais deixe os compradores fazerem ofertas. Ser flexível com o seu preço pode ajudar o seu item a vender mais rapidamente. Então, é isso. Quando você clica aqui, o produto, ele... A pessoa que está visitando e se interessou, o que ela vai fazer? Ela vai ver isso e vai fazer uma oferta. Com certeza, né? Ela vai botar um preço mais baixo. Então, você... Você vai colocar... É... Assim, você vai ter um controle Que você aceita, no máximo, Baixar até um determinado valor. Entendeu? Aqui você pode até deixar no automático. E colocar até esse valor é aceitável. Entendeu? Vamos ver aqui, ó. Vamos ler o que está escrito aqui, ó. Olha lá. Aceitar automaticamente ofertas, pelo menos, aí o valor que você aceita. Agora, já aqui, ó. Recusar automaticamente ofertas inferiores a... Então, aqui você já determina os valores, certo? Então, você aceita ofertas. E já coloca aqui, que valores menores que... Vamos supor que eu não aceite por menos de 18 dólares. Então, eu coloco aqui. Marco e coloco 18 dólares aqui. Pronto. O comprador já sabe que... Menos que isso, eu não vendo. Então, essa interação vai ajudar também no ranqueamento, no posicionamento do teu anúncio e da sua loja. Então, simplesmente é isso. Mas tem outras formas de você interagir na plataforma. Outra forma é você acessar leilão. Então, você pode... Deixa eu ver aqui se tem... Vamos ver se tem produto de leilão aqui. Wallpaper. Nem sei se é assim que se escreve. Deixa eu descer aqui. Auction. Aqui, ó. Tem produtinhos aqui, ó. De um dólar. Por enquanto, não tem... Ah, mas esse aqui tem 8.25 de chip. Não. Aí, no caso, a gente teria que achar aqui... Vamos jogar e-book mesmo. Vamos ver. Aqui, um exemplo, ó. Esse produto aqui, ó. 51 centavos. Não tem. É, ó. Tá aqui a 15 horas termina. Tá? É do Sri Lanka. Tá? Então, tá aqui. Zero Bids. Quer dizer... Zero Lances. Tá? Então, você participando... Só em participar e efetuar a compra... Isso já ajuda. Sendo que eu dou um alerta pra você... Com uma situação que eu vou mostrar pra você agora. Deixa eu acessar meu e-mail aqui. Tá abrindo. Tá. Vou mostrar isso aqui, ó. 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 Númer Health. Suspícios. Buyer for eating. Númer Health. Então, aqui tá dizendo que... Um exemplo, a tarifa que eu... Que eu iria pagar... Da venda desse e-book... Já não será mais descontado. De mim. Mas... Ele perdeu a conta dele. Então, se você fizer... Muitas... Tá? Se você fizer... Muitas compras no mesmo dia... Corre o risco de você... Ser... Um... Um comprador suspeito. É isso que tá escrito, né? Comprador suspeito do item. Tá? Porque... É como se fosse uma atividade incomum. Tá? Então, é isso. Então, quando você for... Usar essa estratégia... Compra aí, no máximo... Uns dois por dia. Tá? Uns dois... Leirões desse por dia. Que assim... O... O... O vendedor... Vai te dar... Feedback positivo. Porque ele quer ganhar o dele também. E aí você... Aumenta. Tá? Porque... Antigamente no mercado livre... Muitos anos atrás... Era assim. Tinha o... O... A contagem de... De reputação... Era tanto... O vendedor... Dando para o comprador... Quanto o comprador... Dando para o vendedor. Que hoje já modificou. Mas o ebay... Continua. Tá? Então é uma vantagem... Que aumentar a sua reputação... Faça pequenas compras. Tá? E como eu falei... A outra... A outra estratégia... Que faz... É... Você... Ranquear... É... Escolher a publicidade... Tá? Para o seu produto. Então você... Anuncia o produto. Aí escolhe... Marca a opção... Sponsored. E... E permite... Que o ebay desconte... Mais uma porcentagem por isso. Então você vai ter dois anúncios... Iguais. Tá? Um... Sem a publicidade... Outro com publicidade. Então se acontecer de você vender... No seu anúncio que tem publicidade... Aí você... Vai perder mais essa porcentagem... Para o ebay. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Ó... Sell... Sell it faster. Então aqui... Eu escolhi... Perder dois por cento... Que equivale a quarenta centavos de dólar... Tá? Para esse produto. Então agora eu tenho... Um anúncio... Sponsored. E um anúncio... Normal. Se o cliente... Comprar... Pelo Sponsored. Além das taxas do ebay normais... Eu vou perder mais dois por cento. Tá? E... Se o cliente comprar através do meu anúncio normal... Permanece... A... As tarifas normais. Tá? E mais... Eu também... E... Já ia esquecendo de falar... Isso aqui também ajuda a beça. Porque você pode vender mais de um item. Oferecendo uma vantagem para o comprador. Aqui... Nesse anúncio... Eu ofereci... Se ele comprar... Um só... Ele não tem desconto nenhum. Mas se ele comprar dois... Ele ganha... Dois por cento de desconto. Se ele comprar três... Três por cento de desconto. Significa que eu vou dar um por cento de desconto... Em cada unidade que ele comprar. Certo? É isso. Então é mais uma forma de você... Aumentar o seu ranqueamento. Sendo bem visto pela plataforma. Agora vamos para a última parte. A última parte é... Você ranquear... Através do lucro oculto. O que que é lucro oculto? Você vai vender... Sem pensar no lucro direto. Você vai vender de olho no breakeven. E o que que é breakeven? Breakeven é o valor mínimo de venda... Onde saindo todas as tarifas... Todas as taxas... Você fica no zero a zero. Ok? Então... Então você vai estar fazendo um anúncio... Em que não vai ter lucro nenhum... Se vender. Certo? E aí o que que vai acontecer? Como ter lucro... Dessa forma? Bom... Só isso já ajuda você... A ter um produto barato... Em que... Vai ter comprador... Então sua loja vai estar vendendo... E você vai ganhando posicionamento. Ok? Agora... Você tem como burlar... Para ganhar alguma coisa. Mas de que forma? Lá na aula de comunicação... Do módulo de comunicação... Eu falei sobre... Você criar... Três tipos de e-mails. E um deles... É o e-mail de afiliado. Então o que você vai fazer? Você vai se tornar afiliado do e-bay. Tá? E... Você... Vai criar um link de afiliado... Do seu próprio produto. Desculpa. Não é link de afiliado do e-bay não. Seria o link de afiliado... Do fornecedor. Tá? Do fornecedor. Aí você cria um link de afiliado... Para o produto que você vai vender no e-bay. Então quando alguém comprar no e-bay... Você não vai ter lucro nenhum lá, né? Então você vai comprar... No fornecedor... Através do seu link de afiliado. Então você vai ganhar uma porcentagem dessa compra. Ok? Então você já começa ganhando aí. Tá? Aí... O que você vai fazer? Você vai acionar a extensão... Revi-Roy. Essa extensão é para saber qual o melhor site de cashback... Que vai dar maior porcentagem de retorno. E... E... E essa extensão também... Você verifica se tem algum cupom de desconto disponível. Então além da porcentagem do link de afiliado... Você vai poder ter um retorno... Uma porcentagem de retorno, né? De cashback... Tá? Nessa compra. E se tiver um cupom de desconto... É mais um trocado aí. Ok? E... Tem mais. Você vai economizar... Com IOF... Isso é de maneira geral, tá? Você vai economizar com IOF... Ao transferir sua grana... Para Payoneer. Através da TransferWise. Com isso... O custo de IOF... Cai pela metade. Tá? Ou... Se você já adquiriu o cartão da TransferWise... Você nem precisa transferir nada para Payoneer. Você já usa diretamente o próprio cartão da TransferWise. Através de boleto... Você abastece... A sua conta da TransferWise... Onde automaticamente está indo para o cartão... E você usa em qualquer lugar do mundo. Tá? Na moeda que estiver. Não vai ser nada convertido. Não tem como você perder nada com isso. Tá? É isso que eu tenho para... Para mostrar para vocês. Tá? A respeito de... De... Posicionamento... E reputação. Ok? Então... Essa aula vai ficando por aqui. E a gente se vê... Na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.